O que é que vai gravar? Escalada? Boa aí. Vai escalada, é bruto? O que é que vai gravar? 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 Eu sei que a gente não sabe. Ah? Não, não. Não precisa gravar. Não precisa gravar. Não precisa gravar. Não precisa gravar. O que é? Escrime. Vai, vai, isso Vai, vai, vai Vai, vai É de boa Vai lá Dá o salto Força, Luque Acha as pega Isso Em cima agora, mão esquerda em cima também Mão esquerda Boa Mão esquerda agora em cima Isso Pé esquerdo Boa Boa, Luque Berg, desce aí Ajuda a filmar aqui, tô com frio Posso? Boa Boa Pula Pula Vai 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 Boa 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 一下 A CIDADE NO BRASIL Tchau.